Mais um evento aqui do 6º Amazonas Film Festival. É a festa da Lacoste que está acontecendo aqui dentro do Palácio Rio Negro, Amaury. Vamos ver o que está acontecendo lá dentro. O que está acontecendo? Olha, Amaury, quem está aqui do meu lado? Uma grande dama das artes do Brasil. Natália, manda um alô para a Amaury, olha, que com certeza ele vai ficar super feliz de te ver aqui. Amaury, eu agradeço muito essa presunção de que você estaria muito feliz em estar aqui, porque eu acho que você devia estar aqui e estar perdendo uma coisa linda. Aqui, esse festival do Amazonas realmente é cada vez mais pujante, é lindo, é um exemplo para todos nós do país inteiro. É bom que desça bem forte com as águas deste rio e que você venha no próximo. E olha, Amaury, na próxima a gente se encontra aqui, tá? Agora dá só uma novidade, o que você está planejando fazendo agora? Agora eu devo estar dentro de alguns dias em Angra fazendo o meu paixão e ano que vem, em janeiro, em 14 de janeiro, eu devo estar estreando o Sopro de Vida do David Nero com a Rosinha, com a Rosa Maria Murti, direção do Naum, lá no CCBB. A Amaury, olha quem está aqui também do meu lado, Tânia Alves, gente. Essa estrela, porque realmente você é uma estrela. Olha, eu lembro dela cantando. Canta um pouquinho, Tânia. Gente, assim, do nada. Que música vem na sua cabeça? Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. Agora também, Tânia está super... Com o Zaguinha, né? Olha, fantástico. Agora, Tânia, você está acompanhada, seu namorado, DJ de São Paulo, Daniel Rodrigues. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com toda a cidade. Com certeza. Então, Manaus, primeira vez em Manaus? É a primeira vez em Manaus. Tô sabendo que você vai estar tocando hoje num clube, num clube ecológico, o único clube ecológico daqui, aliás, do país, que é o Eco Lounge. Como é que vai ser isso? Ah, vai ser excelente. É uma honra. Sendo ecológico, com certeza é honra. Total. E Tânia, me diz uma coisa, e o festival, tá gostando? Maravilhoso, né? A cidade tá respirando cinema, eu amo cinema, já fiz uns 20 filmes e amo cinema. E cinefila mesmo, daquela de ver, assim, quase tudo. E, então, assim, tá nesse ambiente, né, de atores, diretores, brasileiros, internacionais, né, artistas que vieram fora, loucos pra ver o Amazonas, ver o Amazonas. E eu acho um charme muito grande, e os acontecimentos todos do Teatro Amazonas, que é um acolhido, né, o Teatro Amazonas. Ontem, por coincidência, o meu vestido tinha as cores da decoração do teatro, né, da cortina, da frisa. Então, assim, e a gente vai fazer passeios e tudo mais. Vamos para a Ariaú? Vamos para a Ariaú também. Eu sempre venho, venho fazer shows, teatros, sempre faz parte da nossa turnê, né, dos artistas, e a gente gosta muito de vir. Da Amazônia, né, bem-vindo aqui ao Amazonas. E, olha, vamos gravar depois, já que vai ter essa canja, nós vamos lá. Eletrônica, house e afins. Olha, gente, a Mauri, Tânia Alves, Daniel Rodrigues, aqui pra você, diretamente da Festa da Lacoste, do 6º Amazonas Film Festival. Obrigado. Um beijo, Mauri. Um beijo. Bom, Mauri, olha, aqui ao meu lado, Guilherme Leme. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, e você? E aí, chegou hoje aqui em Manaus? Cheguei hoje pra essa festa linda aqui, né, no meio da selva, que base é isso, né. Muito bom, muito bom botar cinema aqui no meio da selva. Adorei. Você fica quantos dias aqui em Manaus? Eu vou ficar quatro dias. Enfim, por conta do festival, vendo os filmes, prestigiando aí o evento. Agora, conta um pouco aqui pra gente sobre o estrangeiro. Onde que tá? O que vocês estão fazendo agora? Acho que é um maior sucesso, né? Olha, o estrangeiro eu terminei o mês passado a temporada no Rio de Janeiro. Fiz lá por nove meses. Agora eu tô viajando, fazendo algumas cidades do Brasil. Vou viajar até março. E daí eu estreio em São Paulo, em abril. E fora isso, eu acabei de estrear no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu acabei de estrear uma peça que eu dirigi, chamada Laranja Azul. Laranja Azul? Laranja Azul, do Joey Penhall. Inclusive, eu acabei de ver um filme aqui no festival, que o roteiro era do Joey Penhall. O filme chama The Road. E tem mais outras duas peças que eu dirigi, que estão viajando pelo Brasil, estão em turnê nacional. Uma delas é Shirley Valentini, com a Beth Faria, que está fazendo Capitais do Brasil, várias cidades brasileiras. E uma outra peça que eu dirigi também, chamada A Forma das Coisas, que também está viajando pelo Brasil. A Forma das Coisas, que também está viajando pelo Brasil. E olha aqui ao meu lado, Max Fercondini. E aí, Max, Manaus, Festival de Cinema. Você está sentindo aqui esse calor amazônico? Olha, já acho que é a quinta ou sexta vez que eu venho pra cá, a terceira ou quarta no festival. Eu já nem me lembro, porque eu venho realmente bastante pra cá. Esse ano é a segunda vez. Então, o que eu posso dizer é que eu gosto muito daqui. A cidade recebe a gente muito bem, os atores que vêm pra cá, tanto pra festival ou pra qualquer evento que aconteça na cidade. Assim, é sempre um deleite pra gente estar aqui. Eles tratam super bem, né? Gostam de receber o povo manauara. Sim. Eu acho que tem uma importância muito grande. Eu apresento o Globo Ecologia e sempre que eu posso, eu incluo Manaus no meu roteiro pessoal. E venho pra cá, estou falando do Globo Ecologia porque eu acho que tem tudo a ver com a Amazônia, acho que é a Amazônia. Uma das maiores referências de biodiversidade no mundo é a Amazônia. A gente tem, são cinco principais biomas no Brasil. E o bioma Amazônia é muito importante. Mas se a gente pudesse falar Cerrado é extremamente importante, Pampa é muito importante. Mas a Amazônia é um símbolo internacional. E eu acho que a gente tem que tomar mais responsabilidade sobre a Amazônia. Por isso que eu gosto de vir pra cá. Não, com certeza. Agora me fala uma coisa, teu personagem aqui na... Viver a vida. Você vive realmente a vida. É, vivo. Nas horas que eu não tô gravando, vivo a vida. Não é que eu não tô gravando por mim. Música Amauri, querido, você não sabe a falta que você está fazendo aqui em Manaus, direto da festa da Lacoste, nessa sexta edição do Amazonas Film Festival. Um beijo enorme para você, delícia, vê como é que está a festa aqui, você vai adorar. Música 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 Música